Só pode você querer quebrar o meu celular. Desliga o ventilador. Desliga o bicho! Eita, o peito foi pra onde? Volta pra cá. O peito foi pra Keké. Ah, bora. Foi mal o Keké. Bora, Zuz. Atenção. Descer fresca. Não, Zuzu, chega, sai, Zuzu. Atenção Fortaleza. Atenção Fortaleza. Sexta-feira, dia 15, nós deixaremos aí... Por Fortaleza. Estaremos aí com vocês gravando. Só não sei aonde. O que é que nós vamos fazer aqui? A gente divulga no nosso Face e Twitter, viu? Foi, né? Foi, acho que foi. E o que é a Twitter, Jéssico? Hã? O que é a Twitter, macho? Baleia gorda. Do Canal 7.